O combate à dengue no país tem alcançado resultados positivos. Entre janeiro e setembro deste ano, o número de casos graves da doença foi 40% menor que no mesmo período do ano passado. As mortes reduziram em 25%. Mesmo assim, novas estratégias como a capacitação de agentes de saúde é fundamental para o sucesso do trabalho. Eles são 90 mil em todo o país. Visitam as residências, verificam se existem locais que podem acumular água onde o mosquito transmissor da dengue pode se reproduzir e ensinam os moradores a manter o Aedes aegypti longe de casa. De acordo com a realização da inspeção, eles aproveitam para tratar alguns criadouros que não podem ser removidos, ou seja, eles não podem ser destruídos. Então, eles fazem esse tratamento com um produto larvicida que mata as larvas e aqueles criadores que têm condições de ser eliminados, ele orienta o morador a estar eliminando. Os agentes são treinados e fazem periodicamente cursos de atualização para aprender novos métodos de combate ao mosquito. As formas de impedir a multiplicação do Aedes aegypti são aperfeiçoadas continuamente porque o inseto muda de comportamento para se adaptar a mudanças no ambiente. Por exemplo, o vetor era encontrado em água limpa. Hoje a gente encontra em água parada, em água no chão, na lama. Então, a gente tem que estar sempre atualizando o agente de vigilância para que essas características sejam também conhecidas por eles. O combate ao Aedes aegypti começou há mais de 100 anos, ainda no início do século passado. Na época, o objetivo era impedir o avanço da febre amarela em áreas urbanas. O mosquito chegou a desaparecer em 19 países da América, inclusive o Brasil, mas voltou há mais ou menos 30 anos e, desde então, o combate à dengue vem ganhando importância no país. De acordo com o Plano de Ação contra a Dengue do Ministério da Saúde, Este ano, 989 municípios vão receber incentivos financeiros para melhorar as ações de prevenção e controle da doença e para monitorar a situação epidemiológica pelas redes sociais. O governo estima que mais de 100 milhões de pessoas serão beneficiadas. O coordenador-geral do Programa Nacional de Combate à Dengue do Ministério da Saúde, Giovannini Evelin Coelho, explica que um grande obstáculo no combate à dengue está na estrutura das cidades. A sociedade moderna produz muito lixo artificial, como plástico, garrafas plásticas. As cidades que têm problema relacionado ao baixa de subvenção de água obrigam o cidadão a armazenar água em tonéis, em caixas d'água. Todos esses recipientes são potenciais criadores para o mosquito Aedes aegypti. Por isso, ele afirma que treinar os agentes e fazer campanhas de conscientização é fundamental para garantir a participação da população na luta contra a dengue. Mesmo com os resultados que a gente tem de baixa adesão da população, é fundamental que essas campanhas sejam intensificadas e que constantemente se alerte a população sobre os riscos e sobre as medidas de prevenção que a população deve adotar.